Eu moro num lugar que é lindo pra viver Onde o ar que eu respiro é bom demais Existe lá também um riacho de cristal Onde a água é azul celestial Vivo no meu rancho sem ter que me preocupar Pego meu violão e começo a cantar Com uma linda canção falando deste lugar Vivo no meu rancho sem ter que me preocupar Vivo no meu rancho sem ter que me preocupar Pego meu violão e começo a cantar Com uma linda canção falando deste lugar Lá, lá, lá Eu moro num lugar que é lindo pra viver Onde o ar que eu respiro é bom demais Existe lá também um riacho de cristal Onde a água é azul celestial Vivo no meu rancho sem ter que me preocupar Vivo no meu rancho sem ter que me preocupar Pego meu violão e começo a cantar Com uma canção falando deste lugar Lá, 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 E aí